Eu já sabia, gente, como adiantado aqui no Portal Polêmica, para ir em arquivos escritos por mim há algumas semanas, todo esse conchavo que envolvia o prefeito Leto Viana lá em Cabedelo. O que nem eu nem ninguém sabia é que o buraco era bem mais embaixo do que aquele que a gente imaginava. Eu trouxe aqui a notícia de que Leto se afastaria do cargo de prefeito para disputar o mandato do deputado federal e estava orquestrando um grande esquema, um grande mecanismo para que sua esposa, Jaqueline, assumisse a prefeitura de Cabedelo. Com isso, ele antecipou a eleição da mesa diretora da Câmara para que ela fosse eleita presidente da Câmara e um acordo do vice-prefeito também se afastaria e Jaqueline assumiria o mandato de prefeita de Cabedelo. Com isso, ele conseguiria o mandato de deputado e não perderia o comando da prefeitura. Só que o que a gente não conseguia imaginar era a real intenção do prefeito Leto Viana por trás disso tudo, que era escapar da prisão. Com certeza, ele já tinha informações privilegiadas que mostravam ele que ele poderia ser preso a qualquer momento ou no machinete daqui a alguns meses. Como deputado federal, ele teria sido privilegiado e conseguiria, quem sabe, escapar dessa prisão. Os motivos de Leto nada mais do que interesse pessoal, como tudo aquilo que vem gerindo a prefeitura de Cabedelo desde que Leto Viana assumiu a prefeitura. Para vocês, amigos que não lembram, Leto era vice-prefeito de Luceninha na chapa do antigo PMDB lá em Cabedelo. Com menos de um ano de cargo, Luceninha renunciou ao seu mandato e Leto acendeu a condição de prefeito. Para quem também não lembra, ele chegou lá, foi tomar posse na Câmara Municipal no cargo do empresário Roberto Santiago, que também está sendo investigado pela operação Cheque Mato, deflagrada hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, pela Polícia Federal. Outra coisa que também deu errado no meio do caminho é que Jaqueline, sua esposa e atual vice-presidente da Câmara, também foi presa, também está envolvida em corrupção. A gente sabe que os desmandos em Cabedelo não são de hoje que acontecem. Também, semana passada, durante o apagão, eu trouxe aqui o absurdo do hospital de Cabedelo, que durante o apagão ficou sem energia elétrica por falta de manutenção do gerador. Um absurdo que não podia acontecer em uma cidade com a renda do tamanho e a importância de Cabedelo. Se a gente parar para pensar nos super salários que nós já anunciamos aqui também, só da família de Leto, cerca de R$ 50 mil por mês eram destinados apenas de salário. para Leto, sua esposa, Jaqueline, e o filho deles, que também tem um cargo lá na prefeitura de Cabedelo. Fora os servidores fantasmas. E quem não lembra da polêmica envolvendo a construção do shopping lá em Termares, que, incrivelmente, um investimento como aquele, daquela grandeza, foi barrado pelos variadores. Alguns deles também presos hoje, são cerca de cinco, tem mais cinco aí para serem espacados. Ou seja, a sujeira e a podridão dominam Cabedelo desde que Leto Viana assumiu a prefeitura. E eu tomara que agora, a partir dessa prisão, a partir do dia de hoje, o povo de Cabedelo esteja livre para conseguir ver os seus impostos, dando o retorno que eles merecem. O retorno que a cidade de Cabedelo sempre buscou e sempre mereceu. No mais, eu já sabia. Um abraço a todos e fique ligado aqui no Polêmica Paraíba, que nós vamos trazer todas as informações sobre esse e outros casos ao longo do dia.